Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Papá chegou, dinheiro entrou Vou mostrar mais uma forma de ganhar dinheiro na internet Em Angola ou em qualquer parte do mundo E tudo o que eu penso é que você subscreva o canal Dê um like no vídeo, porque o vídeo hoje está top Nós fizemos isso com muito carinho para fornecer uma fonte de renda Para o público-alvo angolano ou global E tudo o que eu penso é que você comente aqui abaixo Deixe um like, incentiva o nosso trabalho Subscreva aqui o nosso canal, porque isso nos ajuda muito A plataforma que eu trago hoje Permite que você ganhe dinheiro ouvindo músicas Exatamente isso que você ouviu Ouvindo música provavelmente é uma atividade que você faz constantemente E não ganha nada com isso Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro ouvindo música Sim, ouvindo música E tem muitas outras oportunidades Eu vou te mostrar passo a passo como fazê-lo no seu celular Sim, subscreva aqui porque o vídeo está top Dê um like Vamos embora E se você não conhece o site Milton Balof Está a perder dinheiro, oportunidade Sim, deixa eu te apresentar Digitou Milton Balof Bem aqui no Google A primeira opção Veja aqui Está aqui Acesse lá o site E tem muita coisa top Muita coisa top Mas eu vou trazer o aplicativo Que permite ganhar dinheiro Ouvindo música E quando você puder Dê uma vista do olho na Milton Balof Porque vai te ajudar muito Vamos embora O link que eu estou a acessar aqui agora Vai estar aqui abaixo na descrição Escrito link Clique sobre ele E passe pelo nosso encurtador De 15 segundos apenas Isso mesmo Aqui, ó Espere pelo seu link Aqui 15 segundos apenas Você quer ganhar uma remuneração Então paciência Devia ser forte Clicou E esta é a plataforma Doce Veja aqui Lembrando Eu vou ensinar novamente Em uso ao Google Chrome Clica com o botão direito do rato E vai traduzir Ele vai traduzir para o seu idioma Tentar novamente Olha aqui Quero ganhar recompensa Enquanto estiver viajando Correndo Isso mesmo Com os seus auriculares Vás ouvindo música E vais ganhando pontuações Com isso Ele tem a versão iOS Aqui Vamos clicar para ver Ele tem duas versões Tem uma versão Para iOS iPhones Esta aqui E tem uma versão Para Android Que é esta aqui Olha Ganha dinheiro Ganha dinheiro Jogos E música O aplicativo É com mais de 2 milhões De download Uma pontuação De 4.3 Que é muito boa Veja aqui Veja aqui Aqui são críticas Aqui tem mais de 10 milhões Aqui Acerca do aplicativo Atualização Recebe atualizações Constantes Então está aqui Aqui tem uma avaliação Estou gostando do aplicativo Pois ganho ouvindo O estilo de música Que eu gosto Veja aqui Este aplicativo Então tu precisas baixar Para o seu dispositivo E começar a ganhar Eu vou mostrar Eu vou ter que mudar Para a tela do celular E mostrar-vos Passo a passo Como fazê-lo Mas vamos aqui Ver no site Vamos ver mais Ganhe mais pontos Olha Veja Pesquise Reproduzem mais Olha Estações de rádios Veja aqui Olha já as formas De pagamento Veja aqui Ganhe pontos Tocando sua música Favorita Olha aqui Tem tudo aqui Eu vou entrar Na tela do meu celular E vou vos mostrar Passo a passo Como instalar Né E como usar O aplicativo Bora para a tela do celular Agora na tela Do nosso celular Veja aqui O primeiro passo É acessar A nossa loja De aplicação Para Android Tem a Play Store Para iPhone Tem a App Store Então Vamos embora No meu caso É Android Entrei para a minha loja E vou pesquisar O nome do aplicativo Mod Este é o nome Do aplicativo E está aqui Ganhe dinheiro Jogos Músicas Esta é a aplicação Vamos instalar No nosso telefone Passo a passo Com vocês Não esqueça De subscrever O canal Dê um like No vídeo Vocês sabem Que isso me incentiva A pesquisar A procurar Mais conteúdos Que te agregam Algum valor Financeiro Isso mesmo Financeiro Vamos instalar O aplicativo Estou a contar Com o vosso like Aí no vídeo Estou a contar Com a vossa subscrição Com o vosso comentário Instalando o aplicativo São apenas 77 megas Vamos instalar Make money Instalando Instalando Aproveita o momento Que processa Comenta Puxa aí abaixo Deixa um like Diga qual vídeo Gostarias de ver No canal Que nós trazemos isso Nós trazemos isso Embora o nosso foco Seja proporcionar A juventude Angolana E global Uma fonte de renda Nós trazemos Muitos outros conteúdos E aqui no canal Tem muito vídeo Muito vídeo Está um pouco lento O processo Mas eu decido Fazer isso Passo a passo Com vocês Para não sobrar Nenhuma dúvida Então eu gosto De fazer Passo a passo Com vocês Ok O aplicativo Foi instalado Vamos abrir Mod mobile Ok Então ele está aqui Continue com o e-mail Continue com o google Se você já tiver A usar o android E tiver uma conta google Eu dou um clique aqui Geralmente todo android Para usar playstore Precisa de uma conta google Seleciono a conta google Ok Ele está aqui a dizer Ok Continue Ok 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 Pronto Está aqui Quanto tempo você fica Né Ouvindo música 15 minutos por dia 30 minutos 60 minutos Eu vou logo no power 60 minutos E pronto Veja Tu podes fazer 25 centavos Hoje Continua Olha aí Exatamente isso Comece a sua Primeira missão Aceita os termos Ok Aceitar Vamos ter que permitir Aqui O rastreamento E uso Voltar Ok Your apps Ok Olha ele está aqui a dizer Apply now One minute Oito pontos A ideia é música Vamos fechar o aplicativo Abri-lo novamente Ok Pronto Foi feito Aqui no canto inferior esquerdo Música Olha Todas essas músicas Por ouvir Enquanto você estiver a ouvir Podes ganhar pontuações Tudo isso é para ouvir pop E é importante saber Que você precisa ouvir As músicas Que estão aqui na plataforma Todas essas músicas E além de músicas Tem outras formas de ganho Está aqui em booster Tu podes jogar Olha ele diz para aceder a tua localização Ok Em games Jogos Olha Ganhas pontuação Então tem músicas Tem jogos Tudo isso é uma forma de ganho Aqui é para ouvir as músicas E ganhar E vamos ver o método de retirada Aqui Reading Olha aqui Com apenas Dez centavos Tu podes sacar Pelo Paypal Olha 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 Então está aqui a pontuação Que precisas ter Dez centavos Tu podes sacar Então está aí Uma forma de você ganhar dinheiro Ouvindo músicas Subscreva o canal Dê um like Falou para vocês Milton Balof Tchau 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 Tchau